E Léus Fulia, o Carnaval da Alegria Você espalha por aí, que é minha dona Na hora do amor, eu te chamo de Madonna Ai Madonna, ai ai Madonna Ai Madonna, ai ai Me fala pras amigas que eu fico sem ar Sou gato, sou sapato, que eu peço pra parar É bola só de plataforma pra me pressionar Tá se achando, tá se achando a Madonna Tá se achando, tá se achando a Madonna Ai Madonna, ai ai Madonna